Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, mais uma missão a ser cumprida nesta manhã com o professor Rafael Castelo Branco, respondendo as suas perguntas e dúvidas. Ao longo da semana, foram mais de cento e cinquenta mensagens encaminhadas à produção do Jornal Alerta Geral. A você internauta, a você ouvinte, o nosso muito obrigado pela confiança no trabalho desenvolvido dentro do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. E vamos às perguntas, professor Rafael, porque nós não temos muito tempo a perder e a nossa prioridade é você, ouvinte internauta. A primeira dúvida vem do Valdeci Lino, do distrito da Jurema, em Calcaia. Tenho sessenta e dois anos de idade e dez anos de contribuição. Quando eu completar sessenta e cinco anos, só vou ter treze anos de contribuição. Como fica a minha situação? Preciso completar os quinze anos de contribuição para solicitar a aposentadoria? Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Luzenor, bom dia, Lucinha, Camila e a todos aqui no nosso estúdio e principalmente bom dia a você, ouvinte, e a você que fez essa pergunta lá de Calcaia. Na realidade, sim, há nas regras previdenciárias uma das regras que a gente costuma chamar de carência, que é o número mínimo de contribuições. Se você eventualmente tem a idade, mas não tem esse tempo mínimo que nesse caso é de quinze anos, realmente você vai ter que aguardar completar os quinze anos para ter acesso ao benefício. No município de Baixi, o região sul do Ceará, dona Maria de Lourdes Bispo, diz o seguinte, é professora, tem vinte e cinco anos de contribuição e cinquenta e nove anos de idade, já está na hora de pedir a aposentadoria? É, no caso, como já tem uns vinte e cinco anos de magistério, se for comprovado que realmente era o magistério pra infantil, fundamental e médio, tem direito sim, é a chamada aposentadoria especial do professor, que na verdade a legislação não trata como esse nome, mas na prática a gente costuma chamar dessa forma. Os canais estão abertos pra você, ouvinte e internauta, mandar a sua dúvida, o nosso WhatsApp zero oito cinco, nove oito nove quarenta, vinte e três oito cinco, você também pode usar as nossas hashtags, primeiro hashtag Ceará agora e também hashtag caminhos da aposentadoria. Estamos na internet com as redes sociais do Ceará agora. Mais uma pergunta de Aracoiaba, Elda Pinheiro, tem uns cinquenta e cinco anos de idade, sou agricultora, está na hora de pedir a aposentadoria? Isso, Elda, você tendo pelo menos cento e oitenta meses de comprovados de exercício de labor rural, você vai ter alcançado sim os requisitos pra obter a aposentadoria rural por idade. Pergunta que talvez a resposta sirva para a dona Diuliana de Tianguá. Primeiro ela diz o seguinte, professor Rafael, ouço todo o programa pela Ação Zoom noventa e quatro ponto nove. Minha mãe vai fazer cinquenta e cinco anos em fevereiro de dois mil e vinte e tem mais quinze anos de contribuição. Ela é agricultora, tem direito a se aposentar? É, completando realmente essas essas mesmas condições, no caso vai ter preenchido o requisito de idade, que a gente chama de requisito etário, que é cinquenta e cinco anos e com os quinze anos de contribuição ou cento e oitenta meses terá sim acesso a uma aposentadoria. Vamos a região metropolitana do Cariri, Dona Maria, bom dia, bom dia, Dona Maria, tem no dezesseis anos de contribuição e completa sessenta anos de idade agora em novembro. Vou ser prejudicada pela reforma previdenciária? Não, porque na verdade a reforma ela ainda está em discussão, né? Após aprovada, caso ela seja aprovada nos termos em que foi proposta, terá um tempo que é o chamado vacácio legis, né? Ou seja, um período pra que ela possa entrar em vigor. Então, provavelmente, quando for do seu aniversário em novembro, você já vai preencher os requisitos pra aposentadoria, não vai ser afetada diretamente por essa reforma. Boa essa resposta, Dona Maria, e dizer para os nossos ouvintes internautas que muitas perguntas sobre tempo de idade, tempo de contribuição, sempre são repetidas com frequência pelos nossos ouvintes e nós fazemos questão de também repetir respostas com o professor Tiago Albuquerque, com o professor Rafael Castelo Branco, porque são informações úteis, porque cada situação é uma situação, cada caso é caso pro professor Rafael, e as pessoas se sentem contempladas com essas informações prestadas nessa rede de comunicação que tem a base mais ampla de prestação de serviços sobre esclarecimentos na área da Previdência Social em todo o Brasil. Dono Ricardo está em Ubajara, na região da Ibiapaba, e faz o seguinte relato, eu tenho um primo que passou vinte anos recebendo um auxílio doença, mas agora o benefício foi suspenso, foi recorrido e de novo o benefício foi suspenso. Nesse percurso de vinte anos recebendo auxílio, ele passou quinze anos de carteira assinada. Quando suspenderam o benefício, o meu primo assinou a carteira, quando deram baixa na carteira, o benefício voltou, mas agora é definitivo e o recurso está suspenso. O que ele pode fazer? Como ele pode recorrer? Bom, na realidade, primeiro, em relação ao benefício previdenciário, você pode, já que tentou na via administrativa, inclusive já ingressou com recurso, né, na esfera administrativa, pode analisar por meio de um profissional da sua confiança, ou um advogado, ou um defensor público, realmente a possibilidade de ingressar judicialmente com essa demanda. Na esfera trabalhista, o período em que eventualmente ele esteve em gozo de benefício por incapacidade, o contrato de trabalho, ele fica realmente suspenso. Ou seja, a partir do momento em que esse benefício, ele passa a não mais existir, né, o benefício ele é cancelado, ou ele é extinto, na realidade, o contrato de trabalho passa a ter vigor. Se eventualmente o contrato foi rompido durante a percepção desse benefício, pode ser que nós estejamos diante realmente de uma ilegalidade, e aí você pode sim acionar a justiça do trabalho. Pescador vai ser prejudicado, pescador, pescadora, vai ser prejudicado ou prejudicada com a reforma previdenciária? A pergunta, professor Rafael Vende e Capuí, o autor, a ou a autora não se identificou, mas está aí a resposta, professor, que vai servir pra muita gente que vive da atividade da pesca no Ceará. Vai servir sim, na realidade, o pescador ou a pescadora, assim como o trabalhador rural, né, o pequeno agricultor, ou e também o extrativista, todos esses fazem parte de um grande complexo de de segurado, chamado segurados especiais, e para esta reforma, eh, os segurados especiais, eles não vão sofrer, eh, diretamente modificações na legislação, quer seja pescador, quer seja agricultor. Josué, em Novo Oriente, qual, ou quero saber quais são os direitos de quem paga contribuição para o INSS, do, no valor de cinco por cento sobre o salário mínimo? Bom, na verdade, eh, essa possibilidade, ela foi decorrente de um programa de inclusão previdenciária. então, eh, ele tem direito, na verdade, a todos os benefícios que a Previdência Social, eh, preconiza, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, que até então é uma das modalidades ainda existentes, mas que caso a reforma seja aprovada nos termos em que foi proposta, essa aposentadoria, ela também será extinta. Quais são as categorias que podem contribuir apenas com esse percentual de cinco por cento? É quem participa do Bolsa Família, é o, a dona de casa que vive apenas dentro de casa? Exatamente. Na verdade, eh, a dona de casa, ela contribui, por exemplo, como segurada facultativa, né? Ou seja, ela só contribui se ela quiser e se ela estiver incluso realmente no Cade Único, nos programas do do governo informando que de fato é baixa renda, ela vai poder contribuir com apenas cinco por cento do, eh, realmente de um salário mínimo. Outras categorias, a gente pode citar, por exemplo, o MEI, né? Então, o MEI, ele pode eventualmente começar suas contribuições sobre cinco por cento, eh, eh, em cima, né? Do faturamento que eventualmente ele possa arrecadar. Mais uma pergunta que vem do estado do Piauí, o Joab não dizem que esse dado se encontra, mas fala o seguinte, eu sofri um acidente com com uma moto e quebrei um fêmur, fui atropelado e não estou andando, perdi um olho há seis anos nesse acidente também, eu recebo um auxílio acidente, posso botar os papéis no INSS pra pedir a aposentadoria? É, no caso, o auxílio acidente que você recebe, comprova que você teve uma perda parcial da capacidade laborativa, ou seja, você, eh, embora possa continuar trabalhando, você não consegue mais ter a mesma força de trabalho que você tinha anterior ao acidente. Pra que você converta esse auxílio acidente numa aposentadoria por invalidez, vai ter que comprovar, na verdade, que a sua incapacidade, ela é total, absoluta e permanente, ou seja, que você não reúne mais condições pra trabalho. Se você tiver condições, eh, eh, materiais de laudos, médicos e outros documentos que comprovam essa situação, você tem sim condição de solicitar essa conversão de auxílio acidente pra aposentadoria por invalidez. Antônio Valdeires, em Tauá, ouvinte da Trici FM, tem um filho especial que recebe BPC, mas é no meu nome, ele vai fazer dezoito anos e tem o que ir fazer a tutela no INSS, mas sou obrigado a ir com ele? Primeira pergunta, Rafael, do Antônio Valdeires. Sim, tem sim, porque no caso, eh, ele, pelo pela informação que você deu, ele ainda não é, eh, não tem a sua maior idade, né? Então, no caso, ele tem que sim, que ser representado. Ele faz outras duas perguntas, uma, quais são os documentos que necessita levar para acompanhar essa, esse exame no INSS? E a segunda pergunta é, se não for acompanhando o filho, o filho pode perder o benefício? Sim. É, na realidade, não necessariamente perder o benefício, né? Ele pode eh, comparecer lá a, a INSS com a qual, qual seria a documentação? Primeiro, os documentos médicos que comprovem, de fato, a questão da deficiência, ele recebe esse BPC por conta do quesito de deficiência e dois, documentos também de comprovação de renda, pra caso seja constatado, né? Que eventualmente teve uma mudança do quadro eh, de renda familiar, possa eventualmente eh, atualizar lá no INSS. Professor Rafael Valderes tem também outra dúvida que eh, pode estar também na cabeça de muitos cearense, de muitos ouvintes internatos que nos acompanham pelo, pelas redes sociais. Ele diz o seguinte, minha namorada também tem uma filha que recebe o BPC. Se eu casar com ela, corremos o risco de perder o benefício? É, bom, na realidade, a namorada hoje, ela não não faz parte do grupo familiar, né? Do eh, que ela não entra pra fins de composição de renda. A partir do momento que essa relação de namoro, ela é convertida num casamento, aí ela passa a fazer parte do grupo familiar e eventualmente a renda que ela vier realmente a a obter eh mensalmente ela vai entrar pro cúmpito do da composição familiar de renda. O João Batista que mora em Fortaleza diz que tem vinte e dois anos de contribuição e cinquenta e nove anos de idade e pergunta qual seria a minha possibilidade de aposentadoria com a nova reforma previdenciária ou com a reforma previdenciária? Cinquenta e nove anos de idade e vinte e dois anos de contribuição não vai nem ser atingido pela reforma ou vai professor? Vai mas no caso você vai entrar João Batista nas regras de transição, né? Porque você já está numa idade superior ao que pelo menos até então se comenta dessas regras de transição. Você será afetado mas será afetado de uma forma mais branda. A tendência, João, é que você só vai conseguir realmente se aposentar com sessenta e cinco anos de idade. E a dona Lúcia Helena, que está em Barbalha, com sessenta anos de idade e vinte e nove anos de contribuição. É, nesse caso, Lúcia, você já preenche hoje as condições pra se aposentar na modalidade de aposentadoria, perdão, a aposentadoria por idade urbana. E aí, nesse caso, já sem fazer muitos cálculos, hoje você conseguiria se aposentar nessa modalidade com um benefício de aposentadoria de noventa e nove por cento das suas médias, né? Das oitenta por cento maiores contribuições. Dona Maria Amorim, em Aracati, diz que o esposo tem um ano de carteira assinada e foi demitido e ela quer saber se ele tem direito a alguma indenização trabalhista. É, no caso, a indenização, é, pra que ele seja indenizado, tem que ficar comprovado realmente algum dano, né? Se eventualmente não houve uma situação, por exemplo, um constrangimento, né? Uma situação de assédio moral, ou alguma outra, alguma outra espécie de dano, realmente não há no que se falar, é, é, de indenização, né? Por reparação de dano. Pergunta da dona Raimunda Lima de Ocara, gostaria de saber por que tanta demora do INSS em fornecer a certidão de tempo de contribuição? Pedir o documento no mês de maio e até agora nada? É, na realidade o INSS, como a gente sempre tem batido aqui, eu, professor Tiago e toda a equipe do Alerta Geral, o INSS tem um prazo de quarenta e cinco dias pra ofertar uma resposta aos requerimentos administrativos que lhe são feitos. Se eventualmente passa-se esse prazo, você pode levar até a ouvidoria do órgão ou até mesmo judicialmente pleitear uma maior agilidade. Professor Rafael, mas nós estamos acostumados a ler e ouvir que esse prazo é para quem pede um benefício, que precisa de uma análise de documentos e tudo. Agora, no caso aqui da dona Raimunda Lima, foi a solicitação apenas de uma certidão. É, na realidade, realmente o INSS tem sido, Luzenor, muito leniente, né, vamos dizer assim, muito lento na análise, né, desses requerimentos e requerimento que a gente fala não só de concessão de benefício, mas requerimentos como esse, prestar informações, de eventualmente apresentar processos administrativos, cópia de processos administrativos e outros requerimentos que são feitos lá. Dona Cléo está no interior do Ceará, diz que tem cinquenta e cinco anos de idade, quinze anos de contribuição, ela quer saber a sua resposta sobre o tempo pra ela, pra ela pedir a aposentadoria. Se, Cléo, se você for trabalhadora do campo, se quadrar como segurada especial, é você já preenche os requisitos pra obter o benefício, cinquenta e cinco anos de idade, quinze anos de contribuição. Mande a sua mensagem, escreva o texto, diga em que cidade você se encontra, pode ser em uma mensagem de texto ou de voz, mas você diz o seguinte, estou na cidade de Cariús, de Juazeiro do Norte, e mando o texto para zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco, ou então, pela hashtag Seara Agora e pela hashtag Caminhos da Aposentadoria. Vamos recomeçar aqui pela região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte, dona Toínia, tenho sessenta e três anos de idade, dei entrada com cinquenta e cinco anos de idade, por ser agricultora, porém, a juíza negou o meu pedido, gostaria de saber o que devo fazer, e olha só a narrativa da dona Toínia, ela disse que a juíza negou o pedido do benefício, porque a dona Toínia não tinha calos nas mãos. É, na realidade, no processo judicial, Toínia, é, muitas, o juiz, ele pode, por várias modalidades de prova, construir o que a gente chama do seu livre conhecimento, né, convencimento, perdão. Então, é, pode ter sido por essa questão do calo nas mãos, mas somada a outros fatores, como as provas que foram levadas ao processo, os depoimentos que foram colhidos. É, nesse caso, você com sessenta e três anos de idade, primeiro ponto é verificar se nesse primeiro processo a juíza chegou a reconhecer pelo menos parte dos quinze anos que você tinha que realmente comprovar. Por exemplo, se ela tiver reconhecido dez, você terá que completar mais cinco anos de comprovações posteriores ao processo, pra que possa fechar os quinze. A orientação que eu lhe dou é que você verifique junto ao profissional que lhe ajudou, o defensor público ou advogado, se foi reconhecido algum período e aí a partir dessa resposta é tentar completar os quinze anos que falta pra você realmente se aposentar. Dona Antoinha, eu já ouvi tanto na Grande Fortaleza quanto em cidades do interior por onde eu passo essa narrativa, esse depoimento sobre o veto ao pedido de aposentadoria rural porque o magistrado juiz ou a juíza chegava na hora da audiência e perguntava, deixa eu olhar aqui, como estão as suas mãos? E lá apareciam pessoas com as mãos limpas, bem, sem nenhum calo e daí uma dedução legal ou não, professor Rafael, de que quem tem, quem não tem calos nas mãos jamais pegou numa enxada, porque em alguns casos também é uma interpretação dos magistrados e dos técnicos do INSS, muitas pessoas trabalharam na roça, na agricultura durante determinado período, depois foram para a cidade, mesmo assim tentaram, na perspectiva de garantir o benefício previdenciário, manter o vínculo com o INSS. Sem dúvida, e aí daí a importância que a gente sempre tem feito aqui no nosso programa de educação previdenciária, realmente de se guardar nos documentos, né, elementos de prova que possam tornar mais fácil essa percepção de que você de fato é agricultor ou agricultora. Dona Francisca Avelino está em Acaraú, diz que tem vinte e sete anos de idade, ou melhor, vinte e sete anos de contribuição e cinquenta e sete anos de idade, e ela quer saber qual o momento para dar entrada no pedido de aposentadoria. Francisca, você está próximo a completar realmente o período para aposentar-se, mas ainda não preenche os requisitos. O ideal é que você permaneça contribuindo e a partir do momento, ou que você completar os sessenta anos de idade, ou que você completar os trinta anos de contribuição na legislação atual, que você possa realmente obter esse benefício. Mas há um detalhe, professor Rafael, que você esqueceu. Se a dona Francisca exercer uma atividade como pescadora ou como agricultora, ela já se enquadra no perfil para pedir a aposentadoria. Se for segurada especial, realmente já tem condição, tendo em vista que ela já tem cinquenta e sete anos de idade e ela precisaria apenas quinze anos realmente de labor rural ou labor como pescadora nesse exemplo. Dona Rosângela em calcaia, anda preocupada, professor Rafael. Ela quer saber por que que o benefício pedido do BPC para o filho que tem dezoito anos de idade e é autista sempre está sendo negado. Na realidade, Rosângela, pode ser devido a dois fatores, um dos dois, ou talvez os dois, né? O primeiro requisito da deficiência. Tem que ser comprovado que a questão do autismo, no caso específico do seu filho, ele representa realmente um impedimento a longo prazo, ou seja, que fique comprovada a questão da deficiência. Outra possibilidade de o benefício estar sendo negado é devido ao critério de renda. É calculado a composição da família, né? A renda que essa família arrecada e se eventualmente ultrapassar o limite que a lei estabelece, o INSS, ele pode sim e vem negando realmente esse tipo de benefício. Do município de poraga, chega a pergunta do Antônio, que tem sessenta e um anos de idade, dezesseis anos de contribuição e já está fazendo os cálculos para a aposentadoria. Bom, Antônio, eh, se você for o trabalhador, segurado especial, ou seja, pescador, agricultor, como a gente falou, você já teria condições realmente de aposentar-se. Caso não, se for realmente um trabalhador urbano, eh, o ideal é que você permaneça contribuindo pra que possa se aposentar aos sessenta e cinco anos de idade. Dúvida do Aristeu em Jucaz, região centro-sul do Ceará, tem cinquenta e cinco anos de idade e trinta e dois anos de contribuição. É, ainda Aristeu não tem condição realmente de você aposentar-se tendo em vista que nem pela idade e ainda também não pelo tempo de contribuição, você ainda não preenche os requisitos pra essa aposentadoria e o ideal é que você permaneça contribuindo. A dona Maria no município de Russos quer saber se tem direito a algum benefício após ter trabalhado um ano de carteira assinada e se afastado por conta de doença. Se for comprovado Maria que a sua situação de doença ela é incapacitante para o trabalho, ou seja, impossibilita para o exercício profissional das suas atividades, você tem sim eh condição de requerer um auxílio doença via Alô Previdência que é o um três cinco ou até mesmo eh via o meu INSS por meio da internet. Dúvida do João Freitas na Grande Fortaleza com cinquenta e sete anos de idade e trinta e três anos de contribuição ele tem mais quanto tempo pela frente para pedir a aposentadoria? É e ele pergunta aposentasse integral na verdade né? Pra pra que você possa aposentar eh na maneira integral eh você teria que ter no mínimo trinta e cinco anos na na nas regras atuais de de contribuição e somando esses trinta e cinco anos com a sua idade você teria que ter pelo menos hoje noventa e seis pontos. Então a tendência João é que você permaneça contribuindo pra que possa ter acesso não só a aposentadoria mas que seja de fato uma aposentadoria integral. Francisca Costa de Maracanau tem os cinquenta e cinco anos de idade e vinte e três anos de contribuição gostaria de saber com quantos anos devo dar entrada na minha aposentadoria? Sou professora. Professora. Então nesse caso se esses vinte e três anos eles forem sempre eh no magistério ou seja como professora do ensino infantil fundamental e médio você ao completar os vinte e cinco anos de exercício como professora e se contribuir para o regime geral no caso para o INSS você vai ter sim condição de obter o benefício de aposentadoria. Caso não seja todo eh esse período como professora o ideal é que você permaneça contribuindo até chegar aos sessenta anos de idade. Dona Dalva Lúcia em Pentecoste diz que convive com uma pessoa há vinte anos e ela quer saber se essa pessoa vir a falecer ela tem direito a algum benefício? É no caso Dalva primeiro eh tem que ficar comprovado que essa pessoa está na qualidade de segurado ou seja ou que ela contribui para o INSS ou que ela já é beneficiária já seja beneficiária por exemplo de uma aposentadoria e o segundo requisito tem que comprovar a existência por exemplo de uma união estável né? Ou seja aquela situação no Zenô de pessoas que vivem como se marido e mulher fossem embora se eh não tenha esse vínculo registrado por meio de uma certidão de casamento. Nino Santos da cidade de Cubatão o estado de São Paulo tem a seguinte dúvida ele hoje está com quarenta e nove anos de idade e apenas um ano e quatro meses de carteira assinada e ele quer saber professor Rafael quanto tempo precisa contribuir para garantir no futuro a aposentadoria? É nesse caso Nino o você tá bem distante né? Tendo em vista que embora você tenha quarenta e nove anos hoje você tem muito pouco tempo de contribuição nas regras atuais você pra que a forma mais fácil de você eh aposentasse seria aos sessenta e cinco anos de idade quando você completasse pelo menos quinze anos de contribuição. Então no seu caso eh a orientação que a gente passa é que realmente você faça sempre as suas contribuições mensalmente pra que mais a frente você possa ter um direito ao benefício de aposentadoria. Ou seja professor Rafael para o Nino Santos as regras da reforma previdenciária irão pesar pelas regras atuais ele se aposentaria hoje com quinze anos de contribuição e sessenta e cinco anos de idade. Sessenta e cinco. Ainda há tempo para o Nino Santos contribuir? Há tempo e aí é necessário que essas contribuições elas permaneçam de uma forma vamos dizer assim constante. No inverso da pergunta do Nino Santos uma ouvinte ou um ouvinte em nome da mãe faz a seguinte apresenta a seguinte dúvida minha mãe começou a trabalhar em mil novecentos e oitenta e oito hoje ela está com cinquenta e seis anos de idade gostaria de saber quantos anos faltam para que a minha mãe possa dar entrada na aposentadoria? Trinta e um anos de contribuição já fiz os cálculos aqui professor Rafael. É se ela tiver contribuído eh de uma maneira eh regular né? E todo esse período de oitenta e oito pra cá ela hoje teria direito a ela teria trinta e um anos de contribuição como você muito bem falou Luzenor e aí ela já teria condição de se aposentar hoje na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A orientação que a gente dá a essa ouvinte que não se identificou é que eh você possa comparecer até o INSS requerer o extrato do CNIS CNIS eh que aí vai constar o histórico previdenciário todas as contribuições que foram feitas. Nas regras atuais ela tendo trinta anos de contribuição ou sessenta anos de idade quando ela fechar os sessenta ela vai ter sim direito a aposentadoria. Professor Rafael essas perguntas nessa faixa etária me chamam a atenção porque quem tem quarenta e nove anos de idade cinquenta e nove cinquenta anos de idade hoje e apenas um ano de contribuição perdeu aí pelo menos vinte anos ao longo do tempo para eh garantir o tempo de aposentadoria. Então é importante pra você ouvinte, internauta, que você tenha na sua agenda essa preocupação. Quanto mais cedo você contribuir para a previdência social, melhor será o caminho construído para a aposentadoria. Porque sempre se diz não, a aposentadoria é na velhice, mas um dia para quem sonha em chegar na velhice, é importante como medida de prevenção, contribuir bem mais cedo. Sem dúvida, a gente sempre tem falado aqui, Luzeno, que na verdade a aposentadoria ela é construída no decorrer da vida, né? Todas as contribuições que são feitas no ciclo laboral, elas são contabilizadas. Então quanto mais cedo realmente houver essas contribuições e quanto mais regulares forem, mais fácil realmente vai ser eh a obtenção desse benefício. Mande a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco ou então para o na nossa hashtag Ceará agora tem também a hashtag Caminhos da Aposentadoria, você nos acompanha também pelas redes sociais do Ceará agora. Maria Alves em independência, cinquenta e cinco anos de idade, dezessete anos de contribuição, se for trabalhadora rural já se enquadra nas condições para se aposentar, caso contrário precisa, né professor Rafael? Já estou me antecipando aqui pra responder a dúvida da dona Maria Alves, pode complementar. É, na realidade cê tá um verdadeiro professor. Olha só. É, na realidade isso mesmo, Maria, se você já, se você for segurado especial, no caso agricultora ou pescadora, por exemplo, você tem sim eh direito já a aposentar-se. Caso não seja, caso você seja uma trabalhadora urbana, eh eh o ideal é que você eh permaneça contribuindo, que você vai aposentar-se na modalidade, vamos dizer, mais próxima, é com sessenta anos de idade. Carla Renata em Iguatu, gostaria de saber se quem tem HVI corre o risco de perder o benefício, o BPC? HIV, né? Bom, eh nesse caso, eh corre sim, eh o o requisito, os requisitos pra que sejam mantidos, eh o o benefício de prestação continuada, o BPC ou também conhecido como LOAS, é a permanência da da do impedimento de longo prazo, ou seja, a a deficiência permanecer e dois, uma mudança no quadro eh financeiro daquela família, né? A chamada eh composição familiar de renda. Se eventualmente ficar constatado uma mudança em um desses dois requisitos, eventualmente o INSS pode sim vir acessar o BPC. Perguntas que chegam pelo Facebook do Ceará agora, Maria Fernandes, Fernandes, meu esposo vai fazer trinta e cinco anos de contribuição, gostaria de saber com quantos anos ele poderá dar entrada na aposentadoria? Nas regras atuais, Maria, a partir do momento que ele fechar esses trinta e cinco anos de contribuição, ele vai ter condições realmente já de aposentar-se. Você que também nos acompanha pelas redes sociais, quando você encaminhar a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra pra nós acompanharmos aqui a dimensão de chegada do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria, nas diferentes cidades do interior do Ceará e do Brasil. Outra pergunta pelo Facebook, agora sim, a dona Maria Helena diz que está em Tianguá, ela diz que tem sessenta e um anos de idade e treze anos de contribuição, gostaria de saber se vou me aposentar aos sessenta e dois anos de idade, porque vai bater nos quinze anos de contribuição, quer dizer, faltam mais dois anos de contribuição, né? Na realidade, tem que fechar esses quinze anos de contribuição. Então, pelas informações que você prestou na pergunta, Helena, o ideal é que você permaneça contribuindo por pelo menos mais dois anos e aí com sessenta e três você vai ter sim condição de aposentar-se. Perguntas e mais perguntas chegam à produção do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dezenas e dezenas de mensagens, professor Rafael, estão sendo encaminhadas pelos nossos ouvintes e pelos internautas e a gente fica feliz porque você acredita nesse caminho onde você tem a informação precisa e segura. Nem sempre a informação o agrada, a agrada, mas é acima de tudo verdadeira. Esse é o nosso compromisso. Pergunta da dona Elenir Cavalcante em Maracanãú. Tenho sessenta e dois anos de idade e recebo um auxílio doença e estou fazendo tratamento contra o câncer. Gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. Eventualmente, pra você converter esse auxílio doença numa aposentadoria, tem que ficar constatado na perícia, Elenir, que a sua incapacidade ela é permanente e não provisória como o INSS tem realmente apontado. Então, o ideal é você ter comprovações médicas de que a tendência é que essa sua incapacidade ela seja de forma permanente pra que você possa realmente se aposentar. De nova russas, a dúvida da Bia Sousa, com sessenta e dois anos de idade, nunca pagou o INSS e ela quer saber como fica a situação dela. É, infelizmente, Bia, é, no seu caso, é, você não vai ter realmente como aposentar-se. Por que? É, na realidade, pra que você possa obter qualquer benefício do INSS previdenciário, né, benefício previdenciário, você tem que realmente ter as suas contribuições recolhidas. se eventualmente você nunca contribuiu, a tendência é que você não vai conseguir se aposentar. Mas tem uma esperança para a dona Bia Sousa de Nova Russas, professor Rafael? Tem uma esperança e é o que a gente chama de benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, no caso, o BPC. Quando você tiver sessenta e cinco anos de idade, caso o seu grupo familiar não tenha renda suficiente pra arcar com seus próprios custos, né, que a gente chama de hipossuficiência, você terá, sim, direito a um benefício, né, um benefício chamado BPC ou também conhecido como LOAS. Mais dúvidas que chegam pelo Facebook. Camilo Filho, meu primo, tem sessenta e seis anos de idade e recebe o BPC. Eu gostaria de saber se com essa reforma ele pode perder o benefício. Olá, Camilo. Bom, na realidade, não há, é, nenhuma modificação no que tange ao BPC pelo projeto, né, de reforma da Previdência, a PEC 06 barra 2019. Então, eh, ele só vai eventualmente perder se ficar constatado ou, eh, que ele, eh, no caso ele recebe por idade, só vai, ele só pode perder caso se constate que a família teve uma mudança no quadro de renda que pode arcar com os custos dele sozinho. Preocupação também com supressão de benefício vem da Francisca Bizerra que nos mandou a dúvida pelo Facebook. Ela disse que tem sessenta e dois anos de idade, se aposentou por tempo de serviço e tem preocupação se vai perder ou não a aposentadoria diante da reforma previdenciária. Eh, na realidade, Francisca, não há nenhuma possibilidade de você perder a sua aposentadoria por tempo de serviço que você mencionou ou mesmo de por tempo de contribuição. Os benefícios que já foram concedidos de aposentadoria eh perfaz o que a gente chama do direito adquirido e não vão ser realmente retirados por conta dessa reforma. Camilo Filho e Francisca Bizerra, o professor Rafael deu uma boa resposta pra vocês, mas vocês vão ficar de castigo porque não disseram em que cidade se encontram. Você que está nos acompanhando pela internet ou pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco ou então pela hashtag Seara Agora, pela hashtag Caminhos da Aposentadoria, mas diga em que cidade você está ouvindo o Alerta Geral. Valde Neide Valde Neide Almeida de Sobral, tem nos cinquenta e cinco anos de idade e dezoito anos de contribuição e qual é a resposta para dona Valneide? Valneide, eh, se você for trabalhadora rural, você tem condições já já de se aposentar, né? Tendo em vista o tempo de contribuição que já ultrapassa os cento e oitenta meses, os quinze anos. Caso você seja trabalhadora urbana, o ideal é que você permaneça contribuindo pra aposentar-se, no caso, a partir do momento que você completar sessenta anos de idade. Professor Rafael, dúvida da dona Mariana Rocha em Camusim, ouvindo a Liberdade FM, gostaria de saber se profissional da saúde tem direito a aposentadoria especial? Se ficar comprovado, Mariana, que o o labor, né? Ou seja, o seu trabalho é é exposto, ele é realizado de forma exposta a agentes nocivos e a depender do agente, né? Do agentes químicos, físicos ou biológicos, você pode sim ter a possibilidade de ter o reconhecimento de uma aposentadoria especial. Pra isso é necessário, Mariana, a obtenção de laudos técnicos que possam comprovar que esse laudo a gente costuma chamar de PPP, aqui, né? No nosso programa, que você pode realmente comprovar que trabalha exposta a esses agentes químicos, físicos ou biológicos. França e Leide, que também não diz onde está, mandou a pergunta pelo Facebook. França, eu vou fazer a pergunta, repetir aqui pro professor Rafael, mas da próxima dúvida, ó, cê diga aí, ó, estou aqui em Salitre, Campos Salles, em Campos do Jordão, em qualquer cidade, mas diga pra gente saber onde é que você se encontra. Tem nos sessenta e quatro anos de idade, dezesseis anos de contribuição, é hora de dar entrada na aposentadoria? França, cê já tem condição, sim, de obter França, é porque eu, a gente não dá pra Estou deduzindo que é do sexo masculino, pela idade e o tempo de contribuição aqui, sessenta e quatro anos de idade. Isso, em sendo do sexo masculino, França, faltaria apenas um ano pra que você preenchesse o a idade mínima pra realmente obter o benefício de aposentadoria. Caso França seja mulher, teria sim, eh, já já passou com o tempo da a idade, tempo, a idade, mas o tempo de contribuição está bem encaixado aí, né? Exatamente, já teria passado a idade. Vamos a Macapá, professor Rafael João Freitas, tem nos cinquenta e sete anos de idade, trinta e três anos de contribuição. Bom, no caso, João, eh, você está próximo ao momento da aposentadoria, nas regras atuais, você irá se aposentar, eh, com, eh, a parte do momento. Ele não tá perto não, professor Rafael, cinquenta e sete anos de idade, trinta e três anos de contribuição, naquela regra oitenta e seis, noventa e seis, ainda faltam seis anos, ou três anos, três pra lá, três pra cá. Nas regras atuais, com dois anos de contribuição, ele fecharia os trinta e cinco, iria aposentar-se, mas iria incidir o fator previdenciário, não seria uma aposentadoria integral, mas teria condição de se aposentar. Caso a reforma venha a se concretizar, você vai entrar, João, provavelmente nas regras de transição, e aí esses dois anos que faltam pra obtenção desse benefício, você teria que acrescer mais cinquenta por cento, ou seja, pelo menos mais um ano pra que pudesse realmente obter o benefício. Ou seja, João Freitas, com sessenta anos de idade, você terá trinta e seis anos de contribuição, terá a aposentadoria integral. Exatamente, nas regras atuais. Maria Costa Crateus, tenho quarenta e cinco anos de idade, vinte e cinco anos de contribuição. Quarenta e cinco anos de idade, vinte e cinco de contribuição, falta ainda um bom tempo. É, falta um bom tempo. Dona Maria Costa, pode continuar contribuindo pra Previdência Social, porque ela vai lá na frente, garantir aos sessenta anos de idade, ou aos sessenta e dois anos de idade, a aposentadoria integral. Exatamente, na na realidade, nas regras atuais, Maria, você teria que contribuir por pelo menos mais cinco anos pra realmente vir a aposentar-se. Mas caso a reforma venha a passar, certamente o seu caso vai ser um dos casos mais emblemáticos de alguém que vai ter que trabalhar bem mais pra obter o benefício de aposentadoria. Lucy Vande Correia, em Fortaleza, tem sessenta anos de idade, sete anos de contribuição. E agora, o que se faz com Lucy Vande? É, tem que contribuir por pelo menos mais oito anos pra alcançar o que a gente chama de período de carência. E aí, a partir do de completar esses quinze anos de contribuição, você vai poder sim realmente ter acesso ao benefício. O João em Iguatu quer saber uma resposta sua, porque ele tem sessenta e dois anos de idade e já deu os quinze anos de contribuição. É, no caso, João, pra que você possa aposentar-se, você precisa ter pelo menos sessenta e cinco anos de idade, não sessenta e dois. E isso para os trabalhadores urbanos. Caso seja um trabalhador rural, no caso, um segurado especial, você já teria sim condições de aposentar-se. Agora, um exemplo nessa especificação que você faz, professor Rafael Castelo Branco, para quem tem cinquenta e três anos de idade e vinte e três anos de contribuição, como é o caso de dona Terezinha Souza, em Fortaleza. É, no caso, ela sendo uma trabalhadora urbana, ela teria que contribuir por pelo menos mais sete anos, né, pra que pudesse ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição, e isso nas regras atuais, né? De qualquer forma, ela permanecendo essa contribuição por mais sete anos, ela também alcançaria a idade mínima pra obter o benefício de aposentadoria por idade. De sessenta anos de idade, trinta anos de contribuição. Exatamente, ainda aposentaria com cem por cento do benefício, do, da média, da média das oitenta por cento maiores contribuições. Martins, em Pindoretama, sou funcionário público efetivo há mais de vinte e cinco anos e tenho quarenta e três anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo de contribuição falta para que eu possa me aposentar? É, no caso, Martins, primeiro ponto é verificar na sua, no município a qual você está vinculado, se você contribui para um regime geral, ou seja, para o INSS, ou se você contribui de fato para o regime próprio. Se eventualmente for para o regime geral do INSS, você está próximo do momento de aposentadoria, na verdade, em dez anos. Então, em dez anos de contribuição, você teria realmente condição de aposentar-se. Uma ouvinte que mora na região rural, na zona rural do município de Calcaia, pediu para não se identificar, deixou a seguinte dúvida, sou pensionista há dez anos e me aposentei já faz dois anos, gostaria de saber se essa reforma vai mexer com o meu benefício. Bom, na realidade não vai mexer de forma nenhuma, nem com a aposentadoria que você já possui, porque você já implementou as condições, nem com a pensão, então pode ficar tranquila. A Imunda, em Pacajus, fiz a prova de vida e atualização do meu endereço, coloquei no meu estado civil como solteira, mas sou viúva, isso pode atrapalhar a liberação do meu benefício? É, o ideal, Raimunda, é que todos os cadastros, todos os campos no INSS, eles estejam regularizados, por quê? Hoje o INSS, Luziano, ele tem cruzado os seus bancos de dados com outros órgãos públicos, como a Receita Federal, né? E outros sistemas do governo. E eventualmente sendo constatada qualquer irregularidade, qualquer informação desencontrada, não só os benefícios, eles podem ser suspensos, como também é passível de ser aberta, por exemplo, investigação no âmbito criminal e até mesmo no âmbito administrativo do próprio INSS. A Letícia está em Paracuru e espero uma resposta sua, professor Rafael. Ela diz que está grávida de seis meses e quer dar entrada no salário maternidade, o que deve fazer? Ela diz que é agricultora, mas a ADAP e os papéis do seguro safra estão no nome do marido, ela não contribui com o sindicato. Ela vai ter que ter prova, Letícia, de que de fato, você é agricultora, ou por pelo menos dez meses anteriores ao nascimento da criança, que é chamado período de carência. Então, o que eu lhe sugiro é que além dos documentos do seu esposo, que você possa ter outras modalidades de prova que possam comprovar que de que de fato você é uma agricultora, uma trabalhadora do campo. O Adriano, em Icó, diz que encaminhou o pedido de aposentadoria da mãe no dia quatro de fevereiro e até hoje nada, recebeu a informação que no próximo dia vinte o INSS vai liberar uma carta dando resposta sobre esse pedido e ele quer saber se essa informação é verdadeira, se procede. É, a gente tem sentido, né, pelas últimas medidas das últimas semanas que o INSS tem procurado agilizar a apreciação de alguns requerimentos administrativos. É, não tem como a gente ter uma convicção, Adriano, se no dia vinte exatamente for um prazo que foi lidado, o INSS já vai ter respondido o seu requerimento. Agora, a tendência é que você possa sim, é ter uma resposta desse requerimento, no caso a sua mãe, já nos próximos dias. Com cinquenta anos de idade e trinta anos de contribuição a serem completados em dezembro, a dona Cícera no conjunto Ceará em Fortaleza pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Nas regras atuais sim, Cícera. E como a tendência da reforma é ser aprovada somente no final do ano e entrar em vigor, caso ela seja aprovada somente no ano que vem, a tendência é que você consiga ainda se aposentar. Eu agora eu fico na dúvida, professor Rafael, porque com trinta anos de contribuição, tudo bem, ela já tem um tempo, mas com cinquenta anos de idade, às vezes cê me deixa mais confuso do que as minhas confusões sobre a Previdência Social. É, né, porque na realidade, Luziano, nas regras atuais, você pode aposentar-se por tempo de contribuição a partir do momento que implementa o tempo mínimo pra aposentar-se. Você internauta, ouvinte, ainda tem tempo para mandar a sua dúvida no nosso WhatsApp zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco então pelas redes sociais do Ceará agora e ainda hashtag Ceará agora hashtag caminhos da aposentadoria. Vamos as mais dúvidas sobre os nossos ouvintes. João Paulo, ele não diz a cidade em que se encontra, mas vai a pergunta, tem trinta e cinco anos de idade e dez anos de contribuição, no momento está recebendo auxílio doença por conta de problemas de saúde e ele quer saber se isso futuramente será transformado em aposentadoria. Tudo depende, João Paulo, do caminhar da sua doença. Se eventualmente os seus problemas do coração apontarem que essa incapacidade ela é permanente, né, ou seja, você não vai ter melhora, você não vai recuperar a capacidade para trabalho, o seu benefício ele pode sim ser transformado em aposentadoria. Carla, em Hidrolândia, recebe uma pensão do esposo há dois anos e não tem filho. Ela pergunta se com essa mudança na Previdência Social o benefício pode ser suspenso. Não, na realidade não, Carla, porque você tem o que a gente chama de direito adquirido. Então se você já implementou condições para receber uma pensão, a tendência é que esse benefício seja mantido, é, é, independente de reforma ou não. Jorge, em Santa Quitéria, o irmão é doente mental e o benefício foi cortado. Ele fez perícia, está com cinco meses e nada do retorno. O que está acontecendo? É aquele, é aquela situação de dificuldade que a gente tem sempre falado, é, é, do INSS tá realmente, é, demorando a analisar os requerimentos. A tendência, Jorge, é que nos próximos, é, dias ou talvez um pouco mais, você possa sim ter uma resposta final desse requerimento que foi feito. Dona Glaucia Teixeira mora em Fortaleza, é professora temporária do município há dois anos e quer saber se tem direito ao FGTS ou ao saque do FGTS? É, tudo depende, Cláudia, do, da natureza, do vínculo que você tem com o município. Por exemplo, Fortaleza, a gente fala com conhecimento de causa, nesse caso específico de Fortaleza, porque conhece, é, há professores que são servidores, são servidores de fato do município, vinculados a um regime próprio, é, municipal e há, e há professores que prestam, é, atividade como, como, como o próprio nome já disse, como professores para o município no contratos temporários e, eventualmente, é, esses contratos são firmados, é, vínculo, é, de CLT. Se eventualmente você tem carteira assinada com o município de Fortaleza, você tem sim direito ao FGTS. Sandra, em Icó, tem um filho que toma remédio controlado, gostaria de saber quais documentos precisa levar quando eu for ao INSS pedir o benefício pra ele? Você vai ter que levar lá o dos médicos que possam comprovar que, de fato, é, é, ele, é, tem impedimentos a longo prazo, ou seja, que fica preenchido o requisito da deficiência pra que ele possa ter acesso a um BPC. A educação previdenciária para os nossos ouvintes, dúvida que nasce a partir dessas informações que a Lorani recebe no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ela está em Itauá, professor Rafael, diz que tem trinta anos de idade, é agricultora e pergunta se pode procurar o INSS para se inscrever e começar a contribuir. Bom, na realidade, ela como agricultora, ela pode, é, é, realmente comparecer ao INSS, caso queira, pra fazer a comprovação de que a agricultora, caso ela, por exemplo, precise de algum tipo de, é, benefício, ou, como, por exemplo, um salário maternidade, caso ela fique incapacitada para o trabalho, queira um auxílio doença, né? O importante, Lorani, é que você possa ter comprovações do exercício agrícola, ou seja, comprovações de que, de fato, é uma trabalhadora do campo. O Rafael, seu xará em Cascavel, diz que a mãe tem cinquenta e nove anos de idade, quando tinha cinquenta e cinco anos de idade, deu entrada no pedido da aposentadoria rural, entrou na justiça, o juiz deu ganho de causa e até agora, nada. Qual a resposta que você pode dar aqui para o Rafael? É, no caso, é importante, Rafael, verificar o real estado do seu processo, né? Do processo no caso da sua mãe. Se eventualmente esse processo já foi eh eh resolvido, se se eh se há alguma previsão, então a orientação é que você possa buscar o seu advogado ou defensor público e saber exatamente no caso específico a eh em que estado esse processo eh realmente está e respondendo a sua pergunta se ela irá receber tudo eventualmente sendo comprovado que eh ela era agricultura desde o momento em que deu entrada no requerimento ela sim receberá o que a gente chama de retroativo. Maria de Pires, meu pai recebi a aposentadoria por auxílio doença, teve que fazer uma reabilitação e o INSS negou a manutenção do benefício, gostaria de saber o que devo fazer agora? Maria, pode eh recorrer na esfera administrativa se ainda estiver dentro do prazo de trinta dias ou até mesmo buscar a esfera judicial por meio de um advogado ou de um defensor público. O Fábio, ele não diz em que município se encontra, mandou a seguinte dúvida, trabalhei vinte anos em uma empresa privada e agora estou trabalhando como servidor público. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu trabalho com veneno e sou agente de endemias. Eh, primeiro ponto é verificar eh Fábio, se eventualmente eh esse seu trabalho não é exposto a agentes nocivos e a gente até acredita que sim pela pergunta. Por quê? Porque esse período ele pode ser considerado um período realmente especial. Quanto ao fato de você ter trabalhado para uma empresa privada e outro período como o servidor público, esses períodos eles podem eventualmente serem somados por meio de uma certidão que você pode pedir ou no INSS ou eh no órgão público ao qual você esteve vinculado. O Valdeci de Groaíras diz que está completando sessenta anos de idade e tem prova de seguro safra, já pegou o quinis, mas não está em dia com o sindicato e ele quer saber se isso tem algum problema na hora de dar entrada no pedido de aposentadoria. Bom, na realidade as contribuições que são feitas ao sindicato, elas são contribuições sindicais, elas não podem ser confundidas com as contribuições previdenciárias, né? Então, o fato de você estar atrasado eh no eh com pagamento em atraso no sindicato não necessariamente quer dizer que você não vai ter acesso ao benefício. O que é realmente importante, Valdeci, é que você tenha comprovações desse labor rural ou desse labor como pescador, por exemplo, e aí a partir dessas comprovações o INSS vai sim aferir se de fato você é ou não um agricultor. Pergunta da dona Antônia e o Bajara região da Ibiapaba tem nos cinquenta e nove anos de idade vinte e três anos de contribuição. Ela já está bem pertinho, né professor Rafael? Está bem próximo, no caso com sessenta anos, Antônio, você já tem condição realmente de obter o benefício de aposentadoria. O José Embrejo Santo diz que era comerciante e contribuiu com o INSS por um tempo médio de oito anos, porém, não deu baixa. Gostaria de saber qual requisito para que eu consiga o benefício quando completar sessenta e cinco anos de idade? Pelo menos os quinze anos de contribuição, José. Se você tiver no mínimo os quinze anos de contribuição, que são as cento e oitenta contribuições mensais, você vai ter condição de se aposentar aos sessenta e cinco de idade. A gente foge um pouco do tema previdenciário para falar sobre a área trabalhista e a dúvida é da dona Francisca Maria em Crateus. Ela disse que deu entrada no seguro desemprego no SINE, só que teve que ir ao Ministério do Trabalho para fazer um recurso. O recurso foi feito no dia vinte e oito de julho e até agora não recebeu nada, porém, o Ministério do Trabalho de Crateus fechou e ela quer saber o que precisa fazer, professor Rafael. É, o Ministério do Trabalho, ele tem um telefone próprio, que agora me fala que é a memória, mas a equipe pode verificar, é um telefone com três dígitos, que você pode ligar para saber o status realmente do requerimento que você fez do recurso. Outra possibilidade é você verificar pelo próprio site do Ministério do Trabalho, para que você possa saber em que pé está esse recurso e o que que falta para eventualmente ele estar sendo, vamos dizer assim, encerrado esse caso. O Raimundo, em Pacatuba, conta trinta anos de contribuição e cinquenta e seis anos de idade. É, cinquenta e seis de idade e trinta anos de contribuição. Raimundo, em sendo trabalhador urbano, você teria que ter pelo menos trinta e cinco anos de contribuição ou cinco, sessenta e cinco de idade. O ideal é que você permaneça contribuindo para que você possa realmente ter acesso ao benefício de aposentadoria. O Cícero Caetano, em Juazeiro do Norte, tem cinquenta e um anos de idade, vinte e cinco anos de contribuição, trabalha com cola e solvente. Nesse caso, ele tem direito, tem alguma, vou usar a expressão regalia para antecipar a aposentadoria ou aquela chamada aposentadoria especial, uma vez que trabalha com produtos que pode ter um impacto na saúde? Isso, no caso, se esses vinte e cinco anos de contribuição forem sempre nessa atividade exposta a cola, solvente e outros agentes químicos, dependendo das comprovações de laudos técnicos, Cícero, que você possa ter guardado durante a vida, você pode sim dar entrada na sua aposentadoria. O ideal é realmente buscar esses laudos técnicos para que você tenha acesso a esse direito. Vizinho à cidade de Juazeiro do Norte, no Crato, o Leonardo diz que recebe amparo social por ter deficiência visual e ele quer saber se tem direito aos vinte e cinco por cento dessa nova lei aprovada. Não, no caso, esse direito aos vinte e cinco por cento é específico dos aposentados por invalidez. Os beneficiários de amparo social, também conhecido como BPC ou LOAS, são a tendência que, no caso, Leonardo, você não tenha reconhecido esse direito dos vinte e cinco por cento. O Antônio em Ibi Coitinga diz que está com cinquenta e cinco anos de idade e mais de vinte anos de contribuição. Ainda tá longe pra aposentadoria, né? Tá longe aí, Antônio, o ideal é realmente continuar contribuindo pra que você possa, daqui a alguns anos, realmente obter o benefício de aposentadoria. Neto Andrade em Senador Sá, tem um amigo que fez um tratamento e deu entrada no pedido de auxílio doença, colocando o endereço de Fortaleza, mas ele sempre trabalhou na zona rural, ele tem sessenta anos de idade, gostaria de saber se isso pode atrapalhar o pedido de aposentadoria rural? Pode, pode sim, Neto, porque assim, na na realidade, eh, o INSS ele leva em consideração todos os elementos de prova que ele tiver e que a, vamos dizer assim, um segurado traga, eh, pra que possa constatar se realmente aquela informação de que de fato trabalhou no campo é uma informação verdadeira. Se eventualmente o INSS tiver informação de que durante boa parte da vida aquele segurado ele viveu em Fortaleza ou ele teve algum tipo de vínculo urbano, né? Durante um bom tempo, eventualmente pode sim na prática, embora a lei não fale isso, mas na prática a gente tem visto que pode sim ter impacto na apreciação da advocacia, da, da aposentadoria. Joaquim Eibia Pina diz que sofreu um acidente em dois mil e oito e tem sequelas e recebeu auxílio doença, porém, o chamaram para uma perícia em janeiro de dois mil e dezessete, o benefício foi suspenso, ele diz que fez um acordo em setembro de dois mil e dezessete para receber o auxílio acidente, mas já está com dois anos e sete meses e até agora nada. O que ele deve fazer? É estranho, Joaquim, tendo em vista que se já foi feito o acordo no processo, era pra você já estar recebendo, até porque no acordo as partes elas abrem mão de qualquer espécie de recurso. A orientação é que você possa verificar realmente junto ao profissional que certamente lhe ajudou nesse caso, né? Estar lhe auxiliando, o que que pode estar havendo pra que aconteça essa demora, né? De quase três anos pra posteriores ao momento do acordo. A nossa ouvinte Kátia, em caridade, disse que a tia com sessenta e dois anos de idade, paga o sindicato a nove anos, deu entrada no benefício rural, mas o pedido foi negado. O que ela precisa fazer? É, primeiro ponto, Kátia, é verificar o que que eventualmente foi justificado pra que pra essa negativa. Se eventualmente foi comprovado, é, é, apenas um período e não os quinze anos, enfim. E aí, a partir dessa, do motivo da justificativa, apresentar ou um recurso no âmbito do próprio INSS ou até mesmo judicialmente, é, você tentar comprovar essa condição de agricultor. Eu queria só fazer um um registro, é, Kátia é de caridade, mandar um grande abraço ao doutor Agesimar, que é médico, né? Lá de caridade e é um grande amigo que acompanha o nosso trabalho. Vamos encerrar o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, como uma pergunta do Fernando do município de Uro, Buretama. Ele diz o seguinte, minha mulher tem sessenta e dois anos de idade, nunca pagou o sindicato, nem o INSS, ela sofre com artrose e ele quer saber se ela tem direito a algum benefício, algum auxílio doença e se pode se aposentar. É, no caso, como ela nunca pagou, é, ao INSS, ela nunca fez nenhum tipo de contribuição, realmente, Fernando, ela não está na qualidade de segurado, né? Ela pode eventualmente ter acesso a um BPC, que é um benefício de eh eh prestação continuada, mas que não é um benefício, vamos dizer assim, eh permanente, é um benefício apenas provisório, caso ela comprove que realmente essa situação da artrose eh pode ser encarado como uma deficiência. Professor Rafael Castelo Branco, nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mais uma vez, sobraram muitas perguntas, dúvidas que estão guardadas para serem respondidas para os nossos ouvintes e internautas, você pode continuar mandando as suas perguntas, porque vem aí o blog sobre caminhos da aposentadoria e nesse espaço você terá dentro do Ceará Agora ponto com ponto BR muito mais informações nas áreas da na área da Previdência Social. Nós temos aí a reforma previdenciária tramitando no Senado até o final deste mês o senador Tachereissat apresenta o parecer a o projeto de reforma da Previdência Social e as dúvidas continuarão surgindo e nós estamos aqui pra prestar a você ouvinte internauta essa prestação de serviço na área da Previdência Social. A você professor Rafael Castelo Branco, nosso muito obrigado, bom final de semana, um grande abraço. Muito obrigado Luzenor, muito obrigado Camila, a todos aqui do estúdio, obrigado a você ouvinte pelas perguntas, eh dizer que a gente realmente tá acompanhando o passo a passo dessa reforma, principalmente agora no Senado realmente vai começar realmente a pegar fogo, né? E aí a gente se propõe a trazer sempre a informação mais precisa acerca do que a Previdência é hoje e do que ela pode ser posterior ao momento da reforma. A você ouvinte, internauta, um grande abraço, um bom final de semana.